Salvei rapaziada, o Hugo Milgrau aqui começando outro videozão pra vocês Hoje só com um olho família, quer dizer, na verdade dois, só que só um que tá funcionando direito Hoje o vídeo é totalmente diferente do que que nós costuma trazer né velho Mas hoje eu quero falar pra vocês a importância de andar com a viseira fechada né velho Porque quando a gente já vai tirar a habilitação, se a gente tiver com a viseira aberta, a gente já reprova Se a polícia estiver andando na rua com a viseira aberta, eles te dão multa E mesmo assim a gente é teimoso e mano, continua andando com a viseira aberta né Eu mesmo mano, gosto de andar com a viseira aberta demais mano Você sentiu o vento na cara entendeu, ainda mais quando a gente tá empinando Mano, eu fico sufocado com a viseira fechada Mas velho, na verdade é bom andar com a viseira fechada mano Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu sofri um acidente com o capacete aberto Então eu não uso mais capacete aberto família Esses aqui ó, são meus capacetes novos entendeu Olha ali ó, tudo fechado, não tem nenhum aberto Só que eu tenho a mania de andar com a viseira aberta família E na quinta-feira passada aí, eu tava num rolê tranquilo Com a 1200 entendeu, num rolê de fim de tarde velho E vocês devem estar pensando Mano, o Hugo tava correndo Eu realmente gosto de andar correndo também entendeu, na maioria das vezes Só que eu tava devagar, por que que eu tava devagar? Porque eu tava tipo numa descida onde já tem tipo uma lombada Entendeu, então eu tava devagar Só que veio um bendito de um besouro Na contramão mano E bateu no meu olho, eu tava com a viseira aberta na hora E família, eu tô bem, entendeu Lógico que é chato ficar com esse tampão no olho Meu olho dói o dia inteiro entendeu Agora no momento que eu tô gravando esse vídeo é 4h41 E mano, falar pra vocês, eu acho que eu dormi até umas 3h da tarde Eu acordei tipo cedo Só que mano, olho irritado toda hora doendo E a gente tipo, ah vou dormir de novo Porque eu fico com o olho fechado, tranquilo ali E não dói tanto entendeu, quando eu tô deitado E mesmo estando devagar, no dia mano Que aconteceu isso aqui com o meu olho Velho, machucou bastante meu olho entendeu Eu fui num médico especialista nesses casos E ele pinga tipo 2 colírios no seu olho E coloca uma luz mano E com essa luz dá pra ver as partes que foi afetada no meu olho Nessas partes que tá tudo azul É onde meu olho tá tranquilo E onde tá tipo um tom mais verde É onde que foi machucado meu olho Pode parecer pouca coisa entendeu Mas isso aí no seu olho Mano, que coisa chata E qual a lição que eu quero trazer com esse vídeo aqui pra vocês né rapaziada Velho, é que pra que vocês aprendam Vamos supor sim, com meus erros entendeu Eu tô gravando esse vídeo agora Num domingão, à tarde Velho, uma hora dessa se eu estivesse tranquilo Sem nenhum problema Mano, eu ia estar de me deduque mano Dando um treinão entendeu, curtindo e tudo Mas não, tô em casa Sem nem poder sair com dor no olho Mano, 24 horas E tudo isso porque mano Tava uma viseira aberta mano Agora vai ficar sempre assim mano Por mais que a gente não goste entendeu Fica meio que sufocado e tudo Mas eu acho que é questão de costume velho E na moral, há males que vem pra bem né família Porque isso aconteceu tipo Perto da minha casa entendeu Onde eu já tenho conhecido minha família Tenho amigos Tenho que já ser um hospital bom que tem perto E como volta e me eu tô falando aqui pra vocês Eu pretendo fazer viagem com a 1200 mano Pretendo ir pra Londrina Pretendo ir pra São Paulo Pretendo ir pra um monte de lugar com ela velho Agora imagina se a gente tá numa estrada Longe de casa Longe de tipo de uma cidade Porque você sai de viagem mano Tem hora que você tá na estrada assim Que você não vê nenhuma cidade perto E consequentemente na estrada Você tá andando mais rápido né velho Porque você tá viajando e tudo No mínimo ali você tá do que? De uns 100, 120 entendeu? Imagina acontece uma coisa dessa aí Longe de tudo Certo? Então há males que vem pra bem E com esse acontecimento A gente já se previne pra uma futura viagem né família Eu espero que não aconteça nada de grave assim mano De danificar minha visão De não danificar nada entendeu? Eu tô enxergando com esse olho aqui Um pouco tipo meio fosco entendeu? Meio embaçado saca? Mas o médico falou pra mim não se preocupar Que vai voltar ao normal E eu espero que volta 100% ao normal Porque é uma parte do nosso corpo muito especial né velho Que é a visão E eu espero que vocês também família Aprenda com esse erro meu aí certo? Anda com o capacete aí ó Fechado Com viseira fechada também Entendeu? Por mais que vocês gostem de andar de capacete aberto e tudo Sentir o vento na cara também igual eu mano Mas tenta pegar esse costume velho De andar com viseira fechada Eu mesmo já fiquei pensando mano Tipo numa viagem Mano se acontece isso numa viagem Você é longe de casa velho Acabe estragando o seu rolê entendeu? Então essa aí é a dica rapaziada Tamo junto Logo logo quando eu melhorar Trago os videozão pra vocês Andando na mini doque Deixa o likezão no vídeo Se inscreva no canal E a soltão na chave É no Instagram 1.1000grau No primeiro link da descrição Demorou família Tamo junto E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau